Música Comando Polícia Municipal de Ilha estabelece posto Polícia Temporária ID e Hadare, onde prevene conflito e a área nebá. Comando Polícia Municipal de Ilha estabelece posto Polícia Temporária ID e Hadare, onde evita conflito. Comando Polícia Municipal de Ilha estabelece posto Polícia Temporária ID e Hadare, onde evita conflito e a área nebá. Comando Polícia Municipal de Ilha estabelece posto Polícia Temporária ID e Hadare. Comando Polícia Municipal de Ilha estabelece posto Polícia Temporária ID e Hadare. Comando Polícia Temporária ID e Hadare e Hadare, onde evita conflito e a área nebá. Então, nós temos uma informação que a provocação, nós temos uma parte de polícia, que nós temos uma patrulha de um movimento que nós temos, tanto o Unidade Especial, Força Reserva, Esquadra Veracruz, Esquadra Manifeto, e nós temos uma parte de serviço de informação da polícia, e nós temos uma parte de apoio, nós temos uma parte de polícia militar, ajuda, e também uma parte de colegas maritina, ajuda, que também forçam tudo um para assegurar. Isso prevê problemas de continuação, estabelecer e ter posto de polícia temporária, e nós temos uma parte de prevenção de problemas. Então, nós temos uma parte de Esquadra Veracruz, que nós temos um movimento comunitário, e nós temos um movimento comunitário, que nós temos um movimento comunitário, que nós temos um grupo de aldeia, que nós temos um movimento comunitário, em relação ao confronto. E nós temos um movimento comunitário, e nós temos um movimento comunitário, que nós temos um movimento comunitário, que nós temos um movimento comunitário, com problemas ferem. João Carlos Marito da Costa, Jemen.